Eu ouvi dizer que você tá novamente na cidade Ontem pensei em ligar, mas quando veja ela tarde Bem melhor pensar assim do que na falta de coragem Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar Sei, vai ser natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como tá sua vida e seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Quer saber? Deixa pra lá Prefiro nem perguntar E o coração como é que tá? Tchau, tchau!